Senhoras e senhores, essa é... E eu amo vocês, Sorriso Manuto Te amo, meu irmão Vamos tirar essa onda junto? Bora Eu sei que vocês amam essa aqui Nunca pensei que você me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Meu corpo e seu corpo é um sol É um sentimento maior Balança! Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Tardezinha! Te amo como nunca amei ninguém É um sorriso! Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Todo dia, a todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Tardezinha! Te amo como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história A minha história A minha história Olha Não dá mais pra viver assim Tanto ver tem mim Tanta solidão Tanta solidão Te jurei meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Muito obrigado sorriso maroto Essa é a tardezinha Obrigado meu irmão Te amo Te aguinho Tartezinha Tartezinha Sorriso!